A técnica Invisible Hair, aquele plástico dura quantas manutenções mais ou menos? Então, eu tenho clientes que utilizam a técnica de Invisible Hair, que assim, utilizam por quatro, cinco manutenções e daria para utilizar até mais, porque dependendo da qualidade da base que você esteja adquirindo, você consegue se utilizar por muito mais tempo. Tem pessoas que têm receio de fazer a técnica de Invisible Hair costurando nessa base plástica, porém, existem sim materiais imateriais. Então, independente do que você for fazer na sua cliente, do que você for entregar para o público, você tem que procurar uma qualidade boa, sim. Então, eu, né, fazendo minhas confecções, eu tenho clientes que conseguem, sim, utilizar por muitas manutenções, algumas por três, outras por cinco. Tenho clientes que ficam um ano inteiro com o tipo de cabelo, só depois de um ano troca, né, faz a remoção, né, faço a remoção da base, costuro novamente uma base nova. Então, assim, referente à durabilidade, também vai do cuidado da cliente. Desculpa, porque muitas vezes você acaba fazendo o cabelo da cliente, mas não sabe o pós, como é que ela vai cuidar desse cabelo. Então, muitas vezes, acaba que até no período, né, que está lá dando escova, chapinha, pode repuxar, às vezes pode danificar, sim, a base, mas, de maneira geral, tem uma boa durabilidade, sim. Então, para você que deseja começar a confeccionar para uma base de qualidade, para você conseguir, né, fazer esta confecção. Não é qualquer base, qualquer base plástica que você vai conseguir ter uma boa aderência, né, tem várias densidades. Se você pegar uma muito fina, não terá durabilidade, mas se você realmente pesquisar o material ideal, tanto que você utilize o material de qualidade para vocês estarem fazendo a confecção de vocês. Então, não tem problema, tem uma boa durabilidade, sim. É tanto que até salões renomados, muito conhecidos, né, no Brasil inteiro, utilizam, sim, esta técnica. Muitos cobram um valor absurdo, né, mas eu não digo que é um absurdo negativamente, porque cada um tem que valorizar o seu trabalho. Mas, digo assim, cobram valores muito mais altos, né, do que outras pessoas que acabam fazendo essas confecções e achando que, por ser uma base mais simples, né, acabam fazendo um trabalho mais barato, né, um custo mais barato. Mas, valoriza o trabalho de vocês, tem uma boa durabilidade, sim. É uma técnica que tem uma boa rentabilidade. Então, assim, eu indico muito a vocês utilizarem, né, o Invisible Re, desta maneira. Vocês terão um custo menor, porém, é um retorno muito melhor. Iracema tá perguntando, Alei, se a cliente quiser manter o disfarce e querer fazer somente a parte da frente do entrelaço. Então, manter o disfarce, eu mantenho também, como eu mencionei há pouco, quando a cliente quer apertar só a parte da frente, eu tiro só um pouquinho do cabelo do disfarce. Tipo, se eu deixar aqui mais ou menos dois dedinhos, eu tiro uma parte mínima pra poder fazer uma nova trança. Porque essa nova trança é onde eu vou costurar outra tela pra poder o cabelo chegar bem pra frente. Então, eu não tiro o disfarce. Quando a cliente já utiliza o disfarce, eu removo somente um pouquinho desse disfarce, né, do cabelo da cliente, pra poder fazer uma nova costura pra parecer realmente que o cabelo está intacto. Porque, como eu mencionei agora, a parte do acabamento é a parte que vai mostrar a beleza do cabelo. Às vezes, por dentro, né, você pode ter feito uma trança até mais grossa. Eu, particularmente, não gosto. Prefiro uma trança mais fininha. Porém, às vezes, por dentro tá uma trança mais grossa. Você não faz igual como faz aqui na parte da frente. Mas a frente é porta pra tudo. É pra pessoa olhar, ver a beleza do seu trabalho. Então, nessa parte aqui, eu removo somente um pouquinho do disfarce da cliente quando eu vou apertar somente a frente. Eu não tiro totalmente, não. Até porque tem cliente que não gosta do entrelaçamento sem disfarce. Até pra ter uma boa durabilidade, né, quando folgar o próprio cabelo, poder cobrir a tela. Então, eu não removo totalmente, não. Aí, neste caso, é só você dividir, tirar um pouquinho somente do cabelo da cliente pra poder refazer a parte da frente. Transcrição e Legendas Pedro Negri